Pai do Senhor, mais um domingo de fazer missões, o som está aqui, o somzinho, para fazer o culto lá na comunidade, fazer a obra do Senhor. Ore pela minha vida, me ajude em oração e quem puder também, né, ajudar com uma oferta missionária para a obra do Senhor, para mim fazer trabalhos sociais lá com as crianças. Não sei se vocês viram ou estão acompanhando, quem estiver acompanhando, é uma comunidade muito carente, algumas pessoas precisam de cesta básica e precisam de ajuda e tem as crianças, às vezes fazer um lanchinho, levar uns brinquedos. Então quem puder ajudar com uma oferta missionária, Deus abençoe a sua vida. Agradecer, irmão, mas continue orando pela minha vida, para continuar fazendo o índio do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. A 2008, eu recebi um chamado do Senhor, para salvar vidas, pregar o Evangelho, para fazer missões. Eu sou do Rio, rodei o Rio, algumas comunidades, tudo sem dinheiro, sem nada. Eu sempre uso circunstâncias, pessoas. De lá, eu fui para Minas Gerais, fiquei dois anos e milagres aconteceram naquele lugar. E Deus abençoou. E de lá, eu voltei para o Rio e fiquei mais três ou seis meses, se não me engano, na minha casa, lá no Rio. E de lá, Deus me trouxe para cá, que eu estou oito anos fazendo missões. Fazendo o índio do Senhor, sem nenhum patrocínio, sem nenhuma ajuda. Larguei tudo lá no Rio, desde quando eu fui para Minas. E faço a obra de Deus com amor, sem querer nada em troca. E doando, dando minha vida pelas almas, pelas pessoas que estão perdidas. Meu foco é almas, vidas que precisam ouvir do Evangelho, a palavra do Senhor. Então, você que tem um desejo e tem um chamado, confia no Senhor. Ou se você tem um desejo de ajudar a obra de Deus, quiser ajudar essa obra. Essa obra, ela necessita muito do socorro, da providência. Então, abençoa. Abençoa essa obra. Que Deus, Ele vai entrar com a providência na sua vida. Tem muitas pessoas, aonde ninguém quer ir, aonde eu faço esse trabalho na comunidade. Vocês veem que é de barraquinho. Muitos pastores, muitos não querem ir lá fazer a obra do Senhor. E tem muitas pessoas lá machucadas, sem a palavra. E lá, pela misericórdia, eles têm muito carinho por mim. Porque eu vou lá com amor, com gratidão, sem querer nada em troca. E eu faço a obra do Senhor. Então, se você puder ajudar essa obra, ajude essa obra. Ajude pessoas que realmente elas precisam. E Deus vai multiplicar cem vezes mais na sua vida. Deus, Ele vai honrar a sua vida. Acompanhe os meus vídeos, acompanhe os meus trabalhos. Com as crianças, na comunidade, evangelismo. Entrando aonde ninguém quer entrar, com amor, vidas, almas. Nosso alvo é um só. Salvar vidas e amostrar o caminho da vida eterna. O caminho que é Jesus. Só Ele pode libertar e transformar. Às vezes não é fácil. Muitos já até falaram, pastores, outros ministérios, o que for, de outros lugares. A gente não faz a obra que o Senhor faz. Desse jeito, não. E nem queremos. Então, eu faço com amor, com carinho. Ore só pela minha vida. Quem puder ou ajuda. E Deus, Ele vai abençoar a sua vida. O sonzinho está aqui. E o tempo está meio querendo chover. São Paulo já está chovendo. Aqui no litoral ainda não. Mas tomara que não chova. Porque senão, eu volto a água até o joelho e só Jesus. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Estamos na caminhada. Estou derretendo. Será que está um pouco nublado? Mas muito calor. Mas vamos lá fazer a obra do Senhor. Eu ainda tenho que passar na casa do irmão. Aquele que vocês viram no último vídeo. Que eu, se não me engano, ele teve derrame. Ele tem os pés inchados. Ele anda com moleto. E eu vou lá, passo na casa dele para levar ele devagarzinho. Jamais quando tem lama. Para levar ele para cultuar o Senhor. Passo lá na casa dele, converso com ele, ajudo a fechar a casa. E de lá, a gente vai cultuar o Senhor. E na volta eu trago ele de volta. Que é ali perto. Mas precisa de ajuda para estar indo. E não é fácil. E vamos lá. Um pouco mais cedo. A Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Ore pela minha vida. Pastor Edenilson Alex. Um pastor missionário, como está no meu Instagram. Que a minha chamada é missões. A obra do Senhor. É fazer como Jesus fazia. Nas casas. Na rua. Onde tem pessoas carentes e precisas. Eu não foco só no templo. Mas eu foco muito aqui fora. Onde ninguém quer ir. Onde tem pessoas que necessitam. Onde estão com depressão. Ansiedade. Problemas. Graças a Deus a gente tem conseguido ajudar vidas. Mas não é fácil. A luta vem. O inferno se levanta. Mas a obra. Ela. A obra ela é do Senhor. Isso é do Senhor. Ele abre o mar. Ele joga muralha por terra. Joga gigante por terra. E a rede é lançada. E almas. Se entregam. Para o Senhor. Para o nome do Senhor ser glorificado. A Seara é grande. Mas poucos são os trabalhadores. A Seara está aí. É aqui fora. Almas. Vidas. Que precisa de mim. E de você. Não importa como você vai fazer. Faça na sua casa. Na sua rua. Faça com oferta. O que for. Mas invista. Na obra de Deus. Missionária. Invista. Naqueles que estão perdidos. Como eu sempre falo. Cada oferta. Você é dez centavos. Que seja uma oferta. Por almas. Por vidas. Não por luxúria. Por isso. Aquilo outro. Sei que tem muitos. Envergonhando o evangelho. Mas ainda tem homens que. Vivem. Por almas. E por vidas. Deus abençoe. Metade do caminho. Vindo. Para a obra. Fazer o culto. Calor. E só Jesus. Eu corto o caminho daqui. Caminho de lá. E. A gente. Consegue chegar lá. Eu falei. Vou passar o meu irmão. Para buscar ele. Para ajudar ele a ir. Porque. Não é fácil. Mas a gente consegue. Fazer. A obra do Senhor. Rapaz. Tudo bem? Como é que está? Amém. Deus. Ele é fiel. Senhor. Ele é lindo. Digno de honra. Glória e louvor. Vamos. Que vamos. Falta pouco. É lá embaixo. Vira a direita. E vai lá para dentro lá. Perto da serra. E. Lá que se chama. Comunidade de invasão. Onde. Tem várias pessoas. Famílias. Que estão morando ali. Agora está chegando mais perto. Mais ou menos. Mas está chegando perto. Vamos. Está escurecendo mais. E. Vou ver se eu faço uma visita aqui. Um irmão aqui. Que tem a sua filhinha. E ver como é que ele está. E. Tentar levar ele para o culto. Os abençoe. Aqui no corredorzinho. E vamos que vamos. Indo para o culto. Mas vai. Fazendo as visitas. E Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Agora falta. Falta pouco. Para chegar. Já chegamos aqui na invasão. Aqui é um pedaço ali. Está vendo aquele pessoal lá. Onde o carro está entrando. É um pedaço das invasões. Das comunidades. E. Vamos que vamos. Vamos. Aqui há umas partes. Para lá também tem. Lá para baixo. Que foi aquela vez. Que a gente ungiu as ruas aqui. Ungimos essas ruas todas. Aqui é outra. Parte. E. Vamos chegando. É lá no final. Lá no final que. Aqui quando chove. Misericórdia. É água que eu não sei onde. Aonde. Eu piso. Sabe ali que tem um bocado de água ainda. Aqui fica lotado de água. Muita água. Meu Jesus do céu. Aí é água suja. Por isso que o pastor anda a sentinela. Que é água até o joelho. Às vezes. Aí é só Deus. Na minha vida. Mas. Vamos que vamos. Graças a Deus. Esse ano até que não está. Muitas. Chuva não. Chuva mais forte. Água de cera. Aqui é outro pedaço da invasão. E está escurecendo mais. Tem hora que eu venho por esse caminho aqui. Está bem? Vira esse mercadinho aqui. Mino mercadinho. E Deus. Abençoe a nossa vida. Para continuar tendo força. Para. Fazer missões. Nos abençoe a sua vida. Que é Zé. Ajude essa obra com qualquer oferta. Qualquer valor. Mas pensa em almas. Cada oferta que você der. Pensa nas almas. Vitas. Que depende de mim. De você. Chegando. Entrando na ruazinha. Vamos. Que vamos. Bequim. Vamos fazer. A obra do Senhor. Pai meu querido. Pai. Vê se aparece ali. Aparece lá. Tá? Pai. É na igreja. É na igreja. Eu pegar essa caixinha. Essa caixinha é minha. É na igreja. É na igreja. É na igreja. É na igreja. Então. Eu pegar essa caixinha. Vamos me pegar. Arô, arô Paz, rapaz Cheguei, meu querido Vem buscar o irmão, hein Vem buscar pra gente cultuar o Senhor Eita, Jesus Maravilhoso Eita Vamos cultuar o Senhor Devagarzinho aí Devagar Tá bom, né Segurando o carro É ruim quando tá chovendo aqui, misericórdia Dá pra ir sozinho aí Devagar Quase chegando já, né Hora reta final, ó, devagar aí Cuidado, hein Corre não Sei que a gente vai morar no céu Mas vai devagar, né, agora não Devagarzinho Devagarzinho vai chegando É, meu querido Até que não tá aquela chuva Chuva de alagar tudo não, né, gente Água até o joelho Meu Deus do céu É Até que o tempo tá ajudando pra gente cultuar o Senhor Paz O culto terminou Hoje não deu pra gravar lá no culto Que é eu que sempre faço as gravações Mas hoje não deu E vamos que vamos pra casa Os lugares são altos, bagunça Mas vamos pra casa Eu tô suando que só misericórdia Só Deus Criança brincando ali na frente E Vamos embora pra casa descansar Durante o dia voltar por lá Umas três horas pra gente tá orando Bacando Tá aclamando, buscando Porque o inimigo não tá de brincadeira O culto foi tremendo Deus falou tremendamente com a gente Oramos, choramos Tínhamos presença do Senhor Não tem nada melhor Do que Ouvir a voz de Deus